Próxima estação, next stop, residente ultimo, transferência para linha 8 Diamante, transferência para a linha 8 Diamante, visitar aqui pelo lado direito, exit para a direita, passageiro, para agilizar a acessoração de todos, atendente ao fluxo de pessoas na estação, por favor, pay attention to the flow of people at the station, thanks. Transcrição e Legendas por Querida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL